Gente, hoje sábado está de volta e direto da central do telespectador. Nós vamos repercutir o programa da semana passada que bombou nas redes sociais, em especial na nossa fanpage. Vamos começar com um recadinho do Tiago Marques. Coloca o Tiago aí, ele é de Arassatuba, assistiu ao nosso programa e ele disse que se divertiu muito com a Vanilde no De Carona com o Zônica. Ele deu muita risada, falou que a Vanilde é alto astral e é mesmo, o Tiago é até mais do que apareceu no De Carona com o Zônica. Ele também mandou um parabéns para toda a equipe do hoje sábado. Muito obrigado pelo carinho, pela sua audiência em Arassatuba. Jú, Tiago, tem também a Adriana Ito. Adriana Ito de Arassatuba, olha aí a Adriana. Ela falou assim, gente, que o De Carona com o Zônica passou bem pertinho da casa dela na semana passada. Como ela mora em Arassatuba, a gente acredita que a Adriana mora perto do AMI, onde nós pegamos a Vanilde para levar lá para Piacatu. Obrigado pela audiência, viu, Adriana? E nós vamos separar alguns também telespectadores que deixaram recadinhos ou que compartilharam nossos vídeos ou que acessaram a nossa fanpage. Começando com a Ana Beatriz Zezo de Arassatuba. Olha a Ana Beatriz aí, obrigado pela audiência. A Lucinéia Silva de Birigui, aliás, Birigui tem um carinho imenso pela gente. Muito obrigado, Birigui, pela audiência que vocês nos dão. Tem também a Adriana Brigatti de Piacatu, deve ser vizinha da Vanilde. Outra vizinha da Vanilde é a Cíntia Cardoso, que também é de Piacatu e assistiu a gente. Agora, gente, põe aí a Luana Rodrigues. Olha a Luana Rodrigues, ela é de poá. Ela é de poá, gente. Assistiu a gente pela fanpage. Obrigado pelo seu carinho, um super beijo para você, viu, Luana? E olha, agora eu tenho um outro recado para vocês em casa, porque você não pode perder tempo. Tem que se inscrever no Desafio da Coxinha. Vai ser só comer muita coxinha que você vai ganhar um super prêmio. Olha só como é fácil. Gente, a coxinha é uma paixão nacional. Ela é gostosa, saborosa e virou até meme na internet. E vem aí um reality show onde o vencedor vai ser o participante que conseguir devorar mais coxinhas. É o Desafio da Coxinha aqui no Hoje Sábado. Para participar, basta ir até a Padaria Bandeirantes em Araçatuba e preencher o cupom dizendo Porque a coxinha da Padaria Bandeirantes é a melhor da região. É um concurso cultural. Todas as frases serão lidas por uma comissão e as 10 mais criativas vão ser selecionadas para o Desafio da Coxinha. Quem comer mais coxinhas vai ser o campeão e vai ganhar um super prêmio. R$ 1.000 em consumação na Padaria Bandeirantes e uma viagem com tudo pago, com direito a um acompanhante para um super resort no Nordeste, num oferecimento da Fox Travel. Para ganhar o Desafio da Coxinha, basta comer muitas coxinhas. Fácil, não é? Vem aí o Desafio da Coxinha aqui no Hoje Sábado. Participe! Desafio da Coxinha. Oferecimento Padaria Bandeirantes. Muito bem, Desafio da Coxinha começa em setembro aqui no Hoje Sábado. Você não perca tempo. As inscrições vão até o dia 20 de agosto. Participe desse concurso cultural que, olha, não vai ser nenhum sacrifício. Comer coxinha para ganhar uma viagem, mais R$ 1.000, a coisa é boa demais, hein? A Central do Telespectador está de volta. Segundo tempo aqui no Hoje Sábado. Pessoal, o que é esta quenga? Se você em casa não saboreou ainda uma quenga de galinha caipira, vocês não sabem o que estão perdendo. Não é muito fácil de fazer, demora um pouquinho, como vocês viram, mas o resultado final vale muito a pena. Parabéns para as meninas, para o Haroldo, o pessoal que fez a quenga para a gente. Obrigado mesmo, viu? E, olha, nós vamos deixar agora os dois contatos que nós temos para que vocês em casa entrem em contato e participem da Central do Telespectador aqui no Hoje Sábado. Dá para fazer pelo WhatsApp, telefone está na tela, é o 18997307493. Manda seu recadinho para a gente que você aparece aqui na Central do Telespectador. Agora, se você não quiser pelo WhatsApp, dá para ser pela fanpage. O endereço também está aí na tela, é o facebook.com.br Hoje Sábado SBT Interior. Digitou isso aí, entrou na fanpage, deixou seu recadinho, aparece aqui na Central do Telespectador para toda a região. É isso mesmo, pessoal. Hoje Sábado sai de férias nas próximas semanas, mas nós preparamos programas especiais para que vocês continuem assistindo a gente todos os sábados à uma hora da tarde. Vai ter Roda Roleta Inédito, tem Fernandópolis, tem Votuporanga, tem também roupas de brechó, homenagem para a Aia, programação de futebol, muitas coisas especiais, inclusive sobre roupas plus size, nós vamos mostrar nos próximos Hoje Sábados. E é o seguinte, em setembro começa o Desafio da Coxinha. Você não deve perder. E, pessoal, nosso tempo acabou por hoje. Nós vamos voltar sábado que vem, uma hora da tarde. Eu vou estar te esperando aqui no Hoje Sábado. Combinado? Então uma ótima semana pra você!